E olha, uma dupla suspeita de assalto foi detida em Jaboatão Durante uma perseguição da polícia, um dos suspeitos fez menção que puxaria a arma E o piloto da viatura terminou batendo na moto, olha aí Era nesta moto que os jovens estavam quando praticaram vários assaltos na noite de ontem A última vítima acionou a polícia militar Uma equipe do 6º Batalhão seguiu até o endereço que fica no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes Em buscas na área, os policiais localizaram a moto e deram ordem de parada Só que o piloto não obedeceu e fugiu em alta velocidade Nessa fuga, a viatura chegou a colidir com os elementos que fizeram menção que estavam com a arma Para atirar no efetivo No momento que a gente abordou, os dois caíram no chão A gente viu que não tinha arma, já era uma característica deles fazer o assalto fazendo a menção que estava com a arma A moto é roubada? A moto não, a moto é quente O que chama a atenção é que eles adulteraram a placa de uma forma bem bizarra Isso é para dificultar na hora da fuga, talvez para alguma identificação do policiamento ou até lombada eletrônica Quem pilotava a moto era a Jurandir Domingos da Silva Neto, de 27 anos O garupa era a Adriano Marinaldo Ribeiro, de 23 Os dois foram detidos e conduzidos para a Delegacia de Prazeres Está chegando mais vítimas e vítimas porque foi informado que esses dois elementos já vinham fazendo vários assaltos Há dois meses atrás, as várias pessoas na localidade de Cajuro Seco, Candeias e Piedade Todos recuperados de pertença A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que Adriano Marinaldo Ribeiro, de 23 anos E Jurandir Domingos da Silva Neto, de 27, foram atuados em flagrante pelo crime de roubo